Então vamos embora, porque agora a gente vai até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Lá está ele, Gerson Assoff. Grande Gerson, Mato Grosso do Sul, inclusive em destaque na renda domiciliar. Bom dia! Isso mesmo, Zé. Bom dia para você e para toda a nossa audiência por aí. Mato Grosso do Sul aparece na sétima colocação entre os estados com maiores rendimentos domiciliares mensais per capita no Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a PNAD, lá do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números são referentes ao ano de 2022, viu? Conforme esse levantamento, o rendimento domiciliar aqui no estado é de R$ 1.839,00, superior inclusive à média nacional, que está em R$ 1.625,00. Para o economista Michel Martins, esse é um bom indicativo, viu? Mas é preciso observar alguns aspectos, como a distribuição de renda. Bom, à frente de Mato Grosso do Sul estão apenas o Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. Os estados com o pior desempenho nessa avaliação foram, então, Baranhão, Alagoas e Amazônia. Então, aí, Mato Grosso do Sul é um indicativo positivo do IBGE, que está entre os sete estados com maior rendimento domiciliar do Brasil. Certo, Gerson. Vamos aproveitar a sua participação e já fazer um panorama, né, do tempo aí em Campo Grande, porque tem previsão de chuva aqui para Três Lagos. Ontem, meu amigo, aqui caiu um mundo de água, bem na hora do almoço, justamente nesse horário, mais ou menos. Choveu muito forte aqui em Três Lagos. Eu quero saber aí na capital também, teve aí esse temporal todo? É, pelo visto, não só em Três Lagos, viu, Israel? Aqui em Campo Grande, a gente está acompanhando também a situação do clima em todo o estado. Está tendo muitas chuvas, muitas tempestades, né? Ontem, em Campo Grande, choveu também. Hoje está prevista a chuva, mas, por enquanto, céu aberto e solzão aqui está calor, 28 graus aqui na capital. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho. A gente se vê amanhã, hein? Amanhã tem exceção na Assembleia, hein? Exatamente, amanhã eu estou de terno, que nem você por aqui, Zé. Isso mesmo, padrão TVC de terno e gravata, para cobrir aí mais uma sessão na Assembleia. Gerson, obrigado, meu amigo, até mais. Valeu, até amanhã.